Fala, coach! Eu vou responder nesse vídeo a pergunta da Isis Lourenço. Ela fez uma pergunta massa. Ela falou assim, em genuânimo, quando eu especifico um nicho, eu não tô perdendo o mercado? Quando eu especifico um nicho, eu não tô abrindo mão de clientes em potencial? Pergunta bem interessante a dela, né? Porque quando você é um coach genérico, a sensação que dá assim, cara, eu sou coach de vida, eu atendo qualquer pessoa, atendo todo mundo. Então, eu tenho um mundo pra atender. Quando eu especifico um nicho, aí eu começo a só poder atender um certo número de pessoas. Esse é um pensamento muito comum que muita gente tem, Isis. Então, eu vou responder a tua pergunta e vai valer pra muita gente. Tua pergunta foi muito inteligente e vai valer pra muitas pessoas. Inclusive, se você, você que tá assistindo o vídeo, não a Isis agora, você, se você tiver uma pergunta pra eu fazer, deixa no final desse vídeo lá embaixo nos comentários. Não sei se você tá vendo esse vídeo no Facebook ou no YouTube. Deixa no comentário. Quem sabe eu não respondo a tua pergunta assim como eu tô fazendo da Isis agora. Isis, é o seguinte. Qual é a grande sacada da parada? Vamos pensar assim. Vamos falar de isca, de pescaria. Não é que você vai pescar o cliente. Não é nesse sentido. A gente é inteligente. Não tô falando de pescar o cliente no sentido pejorativo da parada. Vamos falar de uma forma madura, beleza? Sem frescurinha de palavra. Quando você vai pescar, se você pesca com uma isca genérica, você pode pescar qualquer peixe do rio. Só que alguns peixes específicos, eles gostam mais de isca viva, outros gostam mais da isca morta, uns gostam mais de isca colorida, outros gostam mais de isca não colorida, outros precisa ter um anzol maior, outros um anzol menor. Cada peixe tem uma característica. E por incrível que pareça, se você for numa loja de pescaria, vai ter vários tipos de isca para cada tipo de peixe. E por incrível que pareça, num rio, embora tenha, sei lá, dez espécies de peixe, se você usar uma isca genérica, você vai pegar menos peixe do que a pessoa que usa a isca certinha para um determinado tipo de peixe, da cor certa, do tamanho certo, com a isca certa na parada. Então é mais ou menos essa a lógica do definir o nicho. Embora a sensação que se eu não definir eu tenha um universo, o problema é que quando você usa um imã para atrair genericamente essas pessoas, muitas vezes você não atrai ninguém, ou atrai só um percentual de pessoas. Então vamos dar um exemplo, né? Quando você usa o imã certo para o nicho certo, você não vai atingir todo mundo. Os verdinhos não vão vir para o imã vermelho, mas você vai atingir as pessoas certas. É mais ou menos como se eu dissesse assim, olha só. Se eu perguntasse, vamos imaginar que todas essas pessoas estão infelizes em alguma coisa da vida delas. Os verdinhos estão infelizes na vida pessoal, os vermelhinhos infelizes na vida profissional. Se eu digo assim, cara, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a serem mais felizes. Todo mundo, se a gente falasse em voz alta para essas pessoas, todas elas iriam, ah, é, eu estou precisando de felicidade, mas ia ser algo que passaria fácil. Agora se eu viro assim, cara, eu ajudo pessoas que estão infelizes no trabalho a mudarem de emprego ou a abrirem um negócio para conseguirem ter a vida que sempre quiseram, aí essas pessoas que estão infelizes no trabalho vão falar assim, opa, eu estou infeliz no trabalho. Parece que essa pessoa sabe da minha vida. Você que já, que trabalha há muito tempo, está sem motivação, que não vê perspectiva na vida, que tem a sensação que está secando o gelo, que sempre quis montar um negócio, mas nunca soube como fazer isso. Então as pessoas que estão infelizes no trabalho e querem montar um negócio, vão falar assim, uau, parece que essa pessoa está falando para mim. Entende? Então quando você tem o nicho, ao contrário de parecer que eu vou estar perdendo o mercado porque essas pessoas não vão se interessar por mim, o que você está fazendo na verdade é tendo um mega potencial. É como se fosse mira laser, manja? É como se você tivesse uma mira mega laser para conseguir aqueles clientes. Embora teu universo seja menor, a tua qualidade é muito maior. E aí para complementar o que eu estou te falando, seria legal que você assistisse o meu vídeo sobre como virar referência no mundo do coaching. Quem vai complementar isso que eu estou te falando aqui? Porque não se trata só de você ter mais ou menos clientes. Porque eu posso te garantir que com o nicho, a possibilidade, a probabilidade de você ter mais clientes. Mas é mais do que isso. Ter um nicho te proporciona mais do que isso. E para isso você tem que assistir esse vídeo. Vou pedir para colocar aqui na descrição do vídeo, em algum lugar. Procura aí. Ou vai aparecer na tela aqui agora, ou procura aí em algum lugar, a descrição para você assistir o vídeo, o que você precisa fazer para virar referência como coach. E aí você vai entender ainda mais por que o nicho é importante. Beleza? Então, Izzy, show de bola a sua pergunta. Adorei. Animal. E está aí a tua explicação. Por que eu preciso definir o nicho? Porque quando eu uso uma isca genérica, eu tenho menos chance de pegar, embora a isca serviria para qualquer peixe do lago, eu tenho menos chance de pescar do que quando eu uso uma isca específica só para aquele tipo de peixe. Por isso. Um abraço. Curtiu? Bota seu curtiu aí. Deixa a tua pergunta abaixo. Quem sabe eu não respondo ela no próximo vídeo, como eu estou fazendo essa da Izzy. Um abraço. Eu te vejo no próximo vídeo. Ah, vai lá assistir o vídeo sobre transformação. E um outro ponto legal, só para te falar, não sei se você acompanha, eu tenho um Snapchat, que é uma rede social, onde eu mostro os bastidores. O que acontece por trás das câmeras? Como que... O que está rolando aqui no meu escritório? O que está rolando na minha vida pessoal? Não com propósito inútil de você ver a minha vida. Com propósito de eu te mostrar, de eu te dar sacadas em tempo real. Coisas que às vezes eu vejo um cara correndo na minha frente, eu tenho uma sacada, eu gravo e na hora eu dou a sacada. Vai lá. Você vai curtir. Um abraço. Snapchat. Ah, para você me seguir no Snapchat. Pô, Jerônimo. Beleza. Vai lá e faça o quê? Você vai seguir. Você vai procurar, ó, adicionar o Jerônimo. tudo junto, sem acento. Temel. Esse aqui é um H. Jerônimo Temel no Snapchat. Segue lá, que eu vou te mostrar os bastidores de tudo que acontece com sacada e tudo mais. Um abraço. Eu te vejo no próximo vídeo. E vamos! Bye. Obrigada.